A Cuca é um dos personagens mais famosos do folclore brasileiro, sendo descrita como uma bruxa velha e feia, ou como um monstro com cabeça de jacaré. Na série Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrita por Monteiro Lobato entre os anos de 1920 e 1947, a personagem é descrita apenas como uma bruxa velha, sem rosto de jacaré e com unhas compridas como as de um gavião. A forma com cabeça de jacaré foi adotada e popularizada no Brasil principalmente pelas adaptações televisivas da obra de Lobato. A Cuca é uma espécie de bicho-papão, um ser fantástico que infunde medo em crianças. Sua lenda é utilizada pelos pais para amedrontar seus filhos e tentar fazer com que os obedeçam, sob ameaça de serem pegos pela Cuca caso não o façam. Acredita-se que a lenda da Cuca seja de origem portuguesa ou espanhola. Em Portugal, existe um personagem folclórico conhecido como Cuca e representado por um dragão que havia sido morto por um santo. A figura aparecia principalmente nas procissões. A lenda teria chegado ao Brasil junto com os portugueses durante o período da colonização. Ao chegar ao Brasil, a figura do Cuca acabou sendo modelada e transformou-se em um personagem completamente distinto. A CIDADE NO BRASIL